Boa tarde meus amigos boa tarde para todo mundo vou fazer aqui hoje um bolo da mini um pequeno bolo com recheio de coco com ameixa e chocolate vou usar o bico m estou usando a forma 15 por 5 se não me engano essa pequena aqui é esse bolo 15 por 5 vai ser todo vermelho na lateral em cima branco com os topos da mini bem simples e fácil de fazer Isaac do bolo bolo simples e fácil de fazer simples e bonito e quem tiver aprendendo fazer bolo faz para a família amigo amiga é a vez estou começando agora a faz um ali um aqui e vai acostumando perdendo medo pegando um jeito quanto mais faz mais pega o jeito perde o medo viu e faz um ali um aqui um ali um aqui e a gente está fazendo já é por isso que eu faço meus bolos são bolos simples e fácil de fazer ó ó que rosa linda tá vendo ó ó e minhas rosetas pode ser pequena ou grande sempre eu faço mesmo jeito viu eu dou toda a volta lá embaixo e volto o que maior para encher todo o buraco tá vendo eu já viu já foi quer dizer agora ensina que vai ser o branco pode ser todo vermelho porém aquela cabra para destacar bastante chantilly amélia como simples eu uso ele e eu usei o corante artificial da da mago lindo 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 fazer aqui uma pitanguinha aqui ó e no meio uma rosa maior pronto agora só colocar os topos e aí e aí já estão cortar caiu muito caiu demais deixa eu secar a mão aqui aqui ó a gente tá certinho aqui deixa eu tirar aqui só subir um pouquinho a câmera isso aqui ó pronto Josiane mete certinho o meio do bolo coloca tem gente que coloca o estobo assim ó de lado pra cá eu não gosto pode colocar sempre retinho aqui vai ficar sempre bonito muito bonito simples e muito bonito agora parte da laço que é assim pra baixo mede certinho a frente é só colocar pronto um lindo bolo da mini branco e rosa muito bonito na roseta no bico 1M recheio de chocolate com coca e ameixa aqui ó papel fotográfico e a forma número 15x8 15x6 assim sei lá nunca lembro o nome das formas tem que medir tá vendo pessoal olha que bonito lendo 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 olha que perfeição de rosas todas iguais sem buracos fácil certinho pronto pessoal até a próxima boa tarde para todos meus amigos O que é isso?